Agora, olha que maravilha a cruz de imagem de Nossa Senhora E do outro, a terra do rio Paraíso Mas sim, parece? Parece E o primeiro milagre de Nossa Senhora Terceira peça desse conjunto É esse novo milagre de Nossa Senhora Mas, pareceu? Pareceu Deixa eu ver Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Neto Eu vou gravar aqui com o meu avô, com a minha avó Eles vão responder um pergunta sobre o outro Vamos ver quem vai marcar mais pontos Tudo bem, vô? Tudo bem Mas a senhora não combinou com o senhor nada não antes? Que jeito que nem sabia Então tá bom Onde que a minha avó nasceu? Ela nasceu Jacutinga Jacutinga Acertou um ponto Quantos netos você tem? Eu tenho oito Oito netos? Você sabe o nome do rio de neto Você sabe o nome de todos eles? Ah, eu sei lá Demora, mas fala Danilo e Diana Neto Ele e Valentina 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 é bisneto Dan, Renila Bruna, Nico e Brenda Então são? São seis, né? Onde foi que o nono nasceu? O nono nasceu aqui, sendo atual de posse No sítio Quantos netos você tem? Nove Você sabe pelo nome de todos eles? Sim Então vai, em uma só Maria Cristina Netos é Maria Cristina? Ah, neto, né? Já, já, já A gente tá filmando A gente tá filmando, né? Eu pensei que era bisneto Mas mesmo assim, a mãe não é bisneto A neto, a neto Quantos filhos? Quantos netos, ó Eide Neto Renila Renan Bruna Zinco Brenda Baiana Danilo Qual o prato preferido da vó Deda? É, riveijão com banana É isso aí O que ela não come de jeito nenhum? Boleta Ela falou que é bacalhau Qual que é o programa de TV favorito dela? O que que é? Programa de TV que passa na televisão que ela mais gosta É que ela gosta, né? Na venda Qual é o prato preferido do nono? E macarrão nada O que ele não come de jeito nenhum? O que ele não gosta de comer? É difícil, porque ele gosta de tudo Ele falou que ele gosta de tudo Mas tem uma coisa que ele não gosta muito Ele não sabe? Batata frita? Não Carne moída, ele falou que ele não gosta Estou sabendo agora, né? Qual o programa de TV favorito dele? O que que ele gosta de assistir na televisão? O que ele gosta mais é Missa e Pai Eterno É isso É, falou que é futebol Ah, futebol Ele existe mais Missa, né? Qual é a cor preferida dela? Aí é difícil Chuta Chuta um laranja Ela falou que é rosa O senhor lembra onde foi o primeiro beijo? Eu? Não, o primeiro beijo seu é o da boleta, né? Eu sei Onde que foi? Ah, é muito difícil 70 anos atrás, quem que vai levar? Beijo de agostaria de marona, eu não sei Qual que é o maior sonho dela? Uma marca de costura Qual que é a cor preferida dele? Vermelha? Não é Não é? Eu vou que é azul Você tá filmando? Onde foi o primeiro beijo? Na esquina, perto da minha cama Qual que é o maior sonho dele? Ter paz na família Gente, acho que eles combinavam Falaram direitinho Não, não É o que o Moreno mais fala Que ele quer um pai na família Então ela fez seis pontos De nove Tá bom, ó Seis pontos de nove E o nono fez cinco pontos Quer deixar uma mensagem pra ele O Alca E antes disso daí Não vai fazer mais carne moída Depois dessa? Carne moída agora Eu falei Porque ele come de tudo, né? Porque eu gosto menos Não é dizer que eu não como Porque eu gosto menos Se eu tivesse deixado uma mensagem pra avó O que você falaria pra ela? Com tantos anos juntos O que o senhor sente por ela? Amor A gente não fica mais sem, né? Não sai um pouquinho Já chaforra tudo o outro Mas nunca esperava Que eu gostaria de carmaio Batata frita Ele fala Como ele fala, né? Na minha opinião Ele mais assiste Muito mais Porque futebol É o pai eterno, né? Na cor Eles sempre falam pra mim Igual a da vermelha Agora ele falou azul E da minha cor? Ele errou também Falar anja Nossa senhora Tchau Você tá filmando? Tchau 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 SILENT